Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Mais 704 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida estão sendo entregues hoje em Belém, no Pará. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, participa da entrega das casas, que vão beneficiar cerca de 2.800 pessoas. Foram investidos aproximadamente 43 milhões de reais na construção das unidades, que tem 44,8 metros quadrados cada uma. O condomínio conta com 36 imóveis adaptados para pessoas com deficiência, área de lazer, com parque infantil, quadra de esportes e um centro comunitário. O Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano vão ser investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas até hoje as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Cauê, o que você está achando do lanche aí? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava delicioso. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, como se estivesse cozinhando na nossa casa, para os nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, para ficar mais saboroso. Todo dia é um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois. O lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter a oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais. O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública de educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site, melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa então entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente. Porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. E o repórter Ney Pereira, que nós acabamos de ver aí nessa reportagem, conversa com a gente agora ao vivo do Palácio do Planalto. Ele acompanha a agenda desta tarde do presidente Michel Temer. Olá Ney, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. Olha Roberto, o presidente Michel Temer recebe neste momento a apresentação de credenciais de 13 embaixadores em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Os novos embaixadores são de Montenegro, Azerbaijão, Irã, Tanzânia, Israel, Paquistão, Benin, Guiné Equatorial, Grã-Bretanha, Luxemburgo, México, Islândia e Bosnia-Herzegovina. O evento começou por volta das 4h20 da tarde e os embaixadores estão sendo recebidos um a um pelo presidente Michel Temer, pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreiras, pelo secretário, pelo ministro, aliás, pelo secretário-geral das Relações Exteriores, o Marcos Galvão e o embaixador Fred Arruda, que é o chefe da assessoria diplomática da Presidência da República. A carta credencial, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é um documento formal enviado por um chefe de Estado a outro para que conceda a chamada acreditação diplomática a um representante designado para ser embaixador do país de origem no país de acolhimento. A partir desse momento da entrega dessa carta, os embaixadores passam a representar oficialmente seus respectivos países. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. Termina nesta sexta-feira, dia 30, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial de 2015. O benefício no valor de um salário mínimo pode ser retirado nas agências da Caixa e Banco do Brasil, pelos trabalhadores que recebem, em média, até dois salários mínimos de remuneração mensal. Até agora, mais de um bilhão de reais ainda estão disponíveis para serem sacados. Para mais informações, basta ligar para o telefone 0800 726 0227 ou acessar o site do Ministério do Trabalho. Os resíduos orgânicos gerados em casa, como restos de frutas, legumes e verduras, podem ser transformados em um adubo rico em nutrientes. Para orientar a população sobre como utilizar esse lixo para adubo, o Ministério do Meio Ambiente lançou cartilha online com várias dicas. Gustavo se mudou há cerca de cinco meses para um novo apartamento em Brasília. Ele conta que, mesmo morando em um espaço menor, fez questão de continuar o velho hábito, a compostagem. A técnica decompõe os resíduos orgânicos por meio da ação de micro-organismos e transforma os restos de frutas, legumes e verduras em adubo rico em nutrientes. Gustavo explica que é uma tecnologia natural que previne que esses resíduos contaminem a água, o solo e causem danos à saúde das pessoas. Com o material que era considerado lixo, eu estou manejando ele na minha casa e produzindo adubo que eu vou usar nas minhas plantas. Não vou precisar comprar um adubo convencional, um adubo sintético, vou ter um adubo de qualidade produzido na minha própria casa. No Brasil, estima-se que 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados por ano. Destes, 40 milhões são orgânicos. Ou seja, a compostagem em casas e apartamentos pode evitar que mais da metade do lixo gerado nas cidades acabe em lixões e aterros. O resíduo orgânico tem essa particularidade. Ele talvez seja o único resíduo que pode ser reciclado, cujo ciclo pode ser fechado desde a escala de uma residência até a escala industrial. Então, um apartamento, uma casa, qualquer lugar pode ter uma composteira, um minhocário e reciclar seus resíduos orgânicos e usar em vasos, num jardim, numa área verde próxima. Para incentivar o uso da técnica, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma cartilha com dicas para compostagem doméstica, comunitária e institucional. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A cartilha explica os princípios do processo de compostagem como um todo, explica o que é o resíduo orgânico, qual a importância de não misturar esse resíduo com outros tipos de resíduo, de separar ele na origem e quais são as condições para que ele seja tratado de forma segura, sem gerar dores, sem atrair bichos, sem contaminar o ambiente. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens no nosso canal no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho